E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, hoje eu preparei um assunto bem diferente do que eu normalmente faço aqui pra vocês. Eu percebi que geralmente nós damos muita atenção para os dragões das séries e dos filmes de como treinar o seu dragão, incluindo também os especiais, mas enfim, a nossa comunidade acaba falando apenas dos dragões, mas muitos esquecem dos personagens vikings, que são essenciais para o desenvolvimento da história. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a evolução dos personagens de como treinar o seu dragão, mostrando um antes e depois deles, começando no primeiro filme e indo até o terceiro. Bom, antes de começar, como eu sempre digo, informações como o nome do jogo e o nome da música estarão aqui embaixo na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Na maioria das vezes, quando lembramos do como treinar o seu dragão, temos em mente a maioria das vezes apenas os dragões, e esquecemos do quanto os vikings também foram importantes na franquia. Então, hoje eu vou fazer meio que uma comparação, mostrando a evolução dos personagens, principalmente o amadurecimento deles ao decorrer da saga. E pra isso eu vou usar como referência a trilogia dos filmes, ou seja, eu não vou incluir as séries. Pra quem não tá entendendo ainda, calma que já já você vai ver. E lembrando, eu não vou colocar todos os personagens nesse vídeo, então se vocês gostarem e quiserem mais, eu posso até tá trazendo uma parte 2. Mas enfim, o primeiro personagem que eu vou falar pra vocês agora, com certeza foi um dos mais importantes aí na história. E esse personagem é a Astrid. Ela, no primeiro filme, vimos que era meio rabugenta, por assim dizer, meio cabeça quente, que vivia irritada. Porém, de acordo com os filmes que foram passando, conseguimos ver que ela realmente começou a tomar juízo nas coisas, ajudando o soluço nas decisões, mostrando uma enorme evolução. Levando em conta que no final do filme 3, eles se casaram, consequentemente tendo até filhos, mostrando que ela foi uma personagem muito importante para o enredo. Tirando também a sua aparência, que com certeza mudou muito também. Então, tá aí na tela um comparativo entre a Astrid do primeiro filme até o terceiro filme da franquia. O próximo personagem que eu vou mostrar pra vocês é um dos mais legais da história, na minha opinião. E que em alguns momentos dos filmes, serviu até de alívio cômico. E esse personagem é nada mais nada menos que o perna de peixe. Ele, desde o primeiro filme, mostrou que era muito inteligente e dedicado, pois aparentava ser um dos únicos ali dos vikings que realmente sabia praticamente tudo sobre os dragões. Ele era meio que o cara das informações, por assim dizer, e se dedicava muito a aprender cada vez mais. Ao decorrer da franquia, vimos ele como um personagem até que bem importante, porque ele sempre estava a um passo à frente dos seus inimigos, e sempre tinha uma carta na manga. Com certeza ele estava ali para preencher o espaço de uma maneira divertida. O perna de peixe também mostrou uma evolução bem interessante ao passar dos filmes. E também, em questão da sua aparência, ele mudou até que pouca coisa. Mas tá aí na tela pra vocês verem. Agora um personagem muito legal, que também compõe ali o cenário dos vikings, é o Melequento. Ele mostrou ser bem ranzinza e nervoso. Porém, ninguém pode negar que do primeiro filme até o terceiro, ele teve um amadurecimento bem grande. E o Melequento, na minha opinião, é daqueles que sempre vão do contra. Sabe, aquelas pessoas que nunca concordam com nada, e sempre quer ser melhor do que as outras. Porém, eu percebi uma enorme diferença nele, principalmente na hora de agir. É claro que teve momentos infantis no filme, até porque senão ficaria bem chato a história. Mas isso não muda o fato dele ter evoluído completamente. O Melequento não foi um personagem tão importante na história. Mas como eu citei, ele foi necessário para preencher o espaço entre os treinadores de dragão. Com seu jeito único e diferenciado. Em relação a sua aparência, ele não mudou tanta coisa. Porém, assim como os outros, também cresceu e até começou a ter barba. Chegando então ao Cabeça Dura e a Cabeça Quente, esses dois pra mim não mudaram muita coisa na trilogia. Não que isso seja ruim, mas diferente dos outros, eles não evoluíram muita coisa e mantiveram suas personalidades fortes e suas maneiras de agir. O Cabeça Dura, no terceiro filme, mostrou ainda ser aquele mesmo brincalhão de sempre, vivendo a vida de uma maneira mais simples e alegre. Na verdade, ele foi um dos que menos mudou na franquia. E até teve uma cena muito legal no terceiro filme, que foi quando um soldado do Grimmel cortou um pedaço do cabelo dele, que ele chamava de barba, e aquilo foi muito engraçado. Já a Cabeça Quente, assim como seu irmão, ao decorrer dos três filmes, mudou apenas alguns detalhes na sua aparência. Onde no terceiro filme, continuou fazendo as coisas sem pensar em nada do que poderia acontecer, ou muito menos ligando pro que estava ao seu redor. Ela, em questão de amadurecimento, foi uma das que menos evoluiu, porém ainda manteve sua personalidade, e nos fez pensar que às vezes, os personagens que menos aparecem, são na verdade os mais importantes para a história. Pra quem não lembra, foi por causa dela que o Grimmel conseguiu capturar o Banguela e a Fúria da Luz, já que ele seguiu a Cabeça Quente até o Soluço, meio que se aproveitando da inocência dela. Agora, para finalizar o conjunto de personagens da franquia, temos o Soluço. Ele, com certeza, foi um dos personagens que mais mudou ao decorrer dos três filmes, até pelo motivo dele ser o personagem principal. Porém, o mais interessante disso tudo, é que ficou nítido pra gente a maneira que ele pensava e tomava suas decisões. Ele passou de um simples garotinho para o líder do seu povo, e meio que foi obrigado a pensar como um verdadeiro chefe, e seu amadurecimento foi essencial para o enredo. Onde podemos ver que, até sob pressão, ele sempre fazia o bem, seja para ele ou para os dragões. E mesmo que no final do terceiro filme, eles tenham se separado dos dragões, foi por um bom motivo, pois ele não pensou apenas nele e nos vikings, ele se importou também com a segurança dos dragões. E percebeu que juntos estariam correndo sérios perigos. E essa decisão, mesmo sendo bem difícil, foi uma decisão bem madura, e com certeza, foi sim uma atitude necessária. Foi incrível como ele evoluiu tanto do primeiro até o último filme, passando de menino covarde para o líder de Berk. E foi como eu disse, ele era o personagem principal, então isso era um fardo a mais para ele. E na minha opinião, o Soluço foi o personagem mais importante em toda a história. Tá aí na tela o comparativo dele no primeiro filme, até chegar no terceiro. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo meio diferente. Como eu falei lá no começo, às vezes a gente fala tanto dos dragões que esquecemos dos vikings na história. Mas se gostou e quer a parte 2 desse vídeo, já deixa aqui nos comentários, que futuramente eu posso até estar fazendo uma segunda parte do antes e depois. Lembrando, se gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Assista também os outros vídeos do canal. E se você quer me acompanhar fora do YouTube, eu peço encarecidamente que você me siga no Instagram. O arroba vai estar aparecendo aqui na tela. E eu também tenho um servidor no Discord. Lá você pode interagir, conversar sobre dragões e muito mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho